E uma gestante, primeiro em nome do Ministério da Saúde, externo é o nosso sentimento de pesar a família dessa jovem brasileira. Todas as perdas, elas são importantes e significativas, mas especial de uma jovem, no mês de maio, que é um mês simbólico, o mês das mães. E o nosso objetivo sempre foi o de salvar vidas. Nós tomamos conhecimento desse caso através da nossa equipe de farmacovigilância e diante do caso, que quando soubemos ainda a paciente não tinha infelizmente falecido, nós estudamos o caso profundamente, porque tem implicações que todos os senhores já sabem. Nos reunimos com os especialistas para a tomada da decisão.